O nome comunismo, socialismo, são nomes bonitos, poéticos. Governador, parênteses, comunismo, comunismo... É mais bonito que é capitalismo. É assim, comunismo... Capitalismo é a ditadura do capital. Socialismo é o social. Comunismo é comunhão. Não é mais bonito que o poético é mais bonito. Não se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura. É isso? É o meu ponto, só para entender, é isso. É verdade. Não se conhece, a não ser que, entendeu, nasça algum daqui a 20 anos, um...